Amigo velho Minha tropilha tá com folga dos rodeios Dois meses e meio que tão solto na invernada Tô só com os buenos e os tramposos o eliminei Pro salame eu carreguei até a pitiça tostada Se agorizar, dá do alegria que nos rodei Não fazem bem ou ao montar na matunga Aqui na folga do serviço ou dos estudos Se ajudam tudo pra treinar uma gineteada Sou tropilheiro e na minha contribuição De mão em mão repasso meus aporreados Cegado é pelo bastoguro pra surem Eu deixo que vem a gineteada o seu agrado Cegado é pelo bastoguro pra surem Eu deixo que vem a gineteada o seu agrado E os aí no torto vem de tempo sem parada Nesta jornada viacando pelos rodeios Sacou de cima muito índio topetudo Que agarrou nudo escorava tempo feio E a tuviana agachada douradilha Que os guia da vila andam louco pra montar Passou treinando em cavalo de carroceiro Que pra um fronteiro não é um pingo pra surrar Se agorizar, dá do alegria que nos rodei Não fazem feio ao montar na matunga Aqui na folga do serviço ou dos estudos Se ajudam tudo pra treinar uma gineteada Sou tropilheiro e na minha contribuição E de mão em mão repasso meus aporreados Seja de pelo bastoguro pra surem Eu deixo que vem a gineteada o seu agrado Seja de pelo bastoguro pra surem Eu deixo que vem a gineteada o seu agrado E avisa todos que a cavalhada tá pronta E que tem potra que falta experimentar Pois se algumas se afrouxarem pro rei Eu boto os arreio pro serviço ou domar Mas se alguma for da volta Então piadeira e na mangueira Levanta a poeira do chão Solta pro campo pra quem guarda e vem dosada Cola parada logo acima do garrão Se agorizar, dá do alegria que nos rodei Não fazem feio ao montar na matungada Aqui na folga do serviço ou dos estudos Se ajuntam tudo pra treinar uma gineteada Sou tropilheiro e na minha contribuição E de mão em mão repasso meus aporreados Seja de pelo bastoguro pra surem Eu deixo que venha a gineteada o seu agrado Seja de pelo bastoguro pra surem Eu deixo que venha a gineteada o seu agrado Deixo que venha a gineteada o seu agrado